Banda 007 Ei, 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 sei que errei Mas eu já paguei mais do que deviai Sei que só pensei no melhor pra mim Foi da boca pra fora Quando te falei que não ia te procurar Você também tem razão Quando vem dizer que o meu amor é de Arissol O amor de areia se desfaz As ondas levam e o vento vem derrubar O amor de areia se desfaz Mas sem você me explique como vou viver O amor de areia se desfaz As ondas levam e o vento vem derrubar O amor de areia se desfaz Mas sem você me explique como vou viver Banda 007 Ei, hoje acordei Com vazio em mim, com vazio em mim Ei, seu lugar aqui Faz lembrar você, faz lembrar você Ei, 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 sei que errei Mas eu já paguei mais do que deviai Ei, ei, sei que só pensei no melhor pra mim Foi da boca pra fora Quando te falei que não ia te procurar Você também tem razão Quando vem dizer que o meu amor é de Arissol O amor de areia se desfaz As ondas levam e o vento vem derrubar O amor de areia se desfaz Mas sem você me explique como vou viver O amor de areia se desfaz Mas sem você me explique como vou viver O amor de areia se desfaz Mas sem você me explique como vou viver Ela troca meu Seu sorriso deixaria até o sol Bem enciumado E também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí Bem aí Entre seu queixo e seu marido Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Só Deus pra tanta perfeição Manda 007 Seu sorriso deixaria até o sol Bem enciumado E também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí Bem aí Entre seu queixo e seu marido Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão Manda 007 Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morrendo só Dança Dança Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pro espelho E não consigo mais me ver em mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Dança Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Manda 007 Dança Dança Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pro espelho E não consigo mais me ver em mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Deixa só Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Banda 007 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Banda 007 Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Dona Maria Banda 007 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 Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Banda 007 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Banda 007 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo